Música Olá, bom dia! São 10 horas em Manaus. Eu sou Gabriela Moreno e o Boletim Tempo desta quinta-feira já está no ar. O Sindicato dos Professores emitiu ontem uma nota sinalizando o possível fim da greve depois de um acordo com novas cláusulas que devem ser votadas na Assembleia Legislativa do Amazonas hoje. Os deputados estão esperançosos para a votação desta quinta-feira que pode por fim da greve dos professores no Amazonas. Amanhã é a data limite onde está sentando o Aspron e o Cintean para juntos chegarem a um denominador comum e aí terminar essa greve e todo mundo voltar para a sala de aula. Depois da manifestação desta terça-feira, em frente à sede do Tribunal de Justiça do Amazonas, o governo reabriu a mesa de negociação com a categoria. Embora o reajuste tenha permanecido em 4,73%, os professores acrescentaram ao projeto de lei outras emendas, como o acréscimo nos valores do auxílio localidade para os servidores que trabalham no interior e nas zonas rurais dos municípios, além de pedir a desistência de qualquer ação judicial e multa ou qualquer outro prejuízo aos educadores que aderiram à greve. A relatora da votação, deputada professora Terezinha Ruiz, acredita no fim da greve, que já dura 38 dias. Nós chegamos a um documento final, a mensagem do governador, estamos preparando o nosso parecer conjunto com as demais comissões, contemplando seis itens importantes da negociação. Mais informações sobre a votação nesse fim da greve, você confere nos nossos telejornais. Em Parintins, o governador Wilson Lima reuniu com produtores rurais para anunciar investimentos no setor. Alô, Gabriela, alô, você em casa, alô, parintinenses. Ontem, aqui no Parque de Exposição Luiz Lourenço de Souza, aconteceu uma reunião entre o governador Wilson Lima e os criadores de gado da região. Parintins já teve o maior rebanho bovino do estado do Amazonas e agora há interesse do governo do estado em revitalizar a pecuária aqui em Parintins. Nesse primeiro momento, a Secretaria de Produção Rural do estado irá revitalizar o Parque de Exposição Luiz Lourenço de Souza e retomar a realização de feiras agropecuárias para movimentar a economia rural. Uma nova diretoria, tendo à frente o pecuarista Telo Pinto, assumiu a Associação dos Pecuaristas de Parintins. Era esse o nosso destaque aqui na ilha Tupi da Marana. Volto com você aí no estúdio, Gabriela. Ainda em Parintins, a água distribuída no município está imprópria para consumo. Segundo análises feitas em vários bairros, os aterros sanitários têm contaminado os lençóis freáticos. A Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa vai fazer uma audiência pública no município. A situação chegou até a Assembleia Legislativa, depois que moradores de Parintins denunciaram os aterros sanitários clandestinos na cidade, o que compromete a pureza da água utilizada pelas comunidades. Na Aleã, a solicitação foi recebida pelo deputado Sinésio Campos, que constatou a situação precária do aterro do município. Eu entendo que Parintins tem que ter captação de água dos rios, não mais de poços artesianos, que aí não tem mais a condição, como Manaus, com mais de 2 milhões de habitantes, se continuasse somente com poços artesianos. Além do perigo para o aeroporto, devido à grande quantidade de urubus no local, o aterro sanitário também contamina os lençóis freáticos. Análises da água foram solicitadas em todos os sete postos de distribuição instalados na cidade. O resultado da análise da água, que hoje é distribuída no município de Parintins, é preocupante. Além da presença de metais pesados, a presença também de coliformes fecais em todos os sete postos de distribuição de água do município. Por isso, uma audiência pública deve acontecer na comunidade para que esses assuntos possam ser discutidos. E vai ter a presença da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa. As análises foram feitas pelo Laboratório da Companhia de Saneamento do Amazonas, a COSAMA. A amostra analisada considerou a água imprópria para o consumo humano e deixou o líquido fora do padrão estabelecido como potável. De acordo com a legislação em vigor, um sério crime ao meio ambiente e à saúde pública. A Comissão de Geodiversidade e Recursos Hídricos da Assembleia Legislativa quer pedir uma nova distribuição de água para o município, utilizando apenas a água dos rios. Ainda sobre meio ambiente, o Ministério Público Federal entrou com uma ação civil pública contra o Porto Chibatão por crime ambiental em agosto do ano passado. Meio Chapiama tem os detalhes. O Ministério Público ajuizou a ação contra a empresa Porto Chibatão em razão do derramamento de diesel que atingiu o Rio Negro em agosto do ano passado, atingindo 10 quilômetros de extensão. Na ação, o MPF pede a condenação do Porto e o ressarcimento de R$ 2,5 milhões por crime ambiental e R$ 1 milhão por danos morais. O órgão ressalta ainda que das cinco comunidades que compõem a região do bairro Mauazinho, três foram afetadas pelo óleo diesel da embarcação. O valor pago como indenização deve ser revertido a programas que visem a melhoria socioambiental do local. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Meio Chapiama. São 10 horas e 6 minutos. No próximo bloco, você vai ver como está a ação no mutirão de atendimentos realizados pela Defensoria em comemoração ao Dia do Defensor Público. Está precisando? Ainda dá tempo, é já, já.